Oi gente, mais um Dia de Veda e hoje tem mais uma tag, é a tag Poderoso Chefão que foi criada pela Camila Juliana Torrecilha e ninguém me tagueou Vai variar um pouco, né? E eu vou começar então, vamos lá? Se um homem honesto como você tivesse inimigos, então eles seriam meus inimigos e eles temeriam você Qual livro te deu mais medo? E eu sempre respondo a mesma coisa, porque talvez não seja o livro que me deu mais medo mas é o primeiro livro que me deu muito medo, que é A Última Esperança Sobre a Terra que recentemente ganhou uma nova tradução, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson Matheson Nunca odeie seus inimigos, isso atrapalha o seu raciocínio Qual o livro mais confuso que você já leu? Não é o livro mais confuso, mas é um livro que pode confundir bastante e que dá um certo trabalho pra ler, que é O Matador 5, do Kurt Vanegut porque ele tem muita viagem no tempo e ele viaja no tempo e no espaço num determinado momento ele tá num lugar fazendo uma coisa e depois, logo em seguida ele tá em outro lugar fazendo outra coisa é difícil de acompanhar todas essas viagens e todos os fluxos de pensamento do Billy Pilgrim que é o protagonista desse livro mas vale muito a pena se dedicar pra ler, porque é incrível Quem lhe oferecer segurança será o traidor Que livro te decepcionou? Um livro que me decepcionou bastante e eu escrevi resenha no meu blog quando eu li porque eu tava assim, com muita expectativa e eu acabei me deparando com esse livro que muita gente ama, muita gente é muito fã e eu me decepcionei num grau que eu não consigo nem ver os filmes desse livro porque eu achei muito, muito fraca a história que é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis Na verdade são sete livros, né? Os sete me decepcionaram Nunca deixe que ninguém de fora da família saiba o que você está pensando Um livro que te fez pensar na vida E eu escolhi A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe porque ele me fez pensar numa época da vida que ainda não chegou pra mim e que a maioria das pessoas não pensa até chegar nela que é A Velhice E esse livro me fez pensar muito sobre isso Um advogado com uma pasta na mão pode matar mais do que mil homens armados Qual livro te surpreendeu? E eu não vou cansar de falar que este livro me surpreendeu demais O Mestiço de São Borja, do Alcichewish, me surpreendeu por demais porque eu não dava absolutamente nada pra esse livro e quando eu li eu fiquei Sério mesmo? Que é tudo isso Não é uma obra-prima, não é o melhor livro que eu já li mas pra quem dava absolutamente nada pra um livro ele me surpreendeu demais Mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda Quem é o seu melhor amigo literário? O meu melhor amigo literário é difícil de responder porque eu tenho muitos melhores amigos literários Mas eu acabei escolhendo um que certeza, batata tiro certeiro que se eu pegar um livro pra ler eu vou gostar e eu tô sempre querendo ler livros desse autor que é o Tolkien Eu sou apaixonada pelo Tolkien e pelos livros dele que eu já li e eu espero que eu tenha a capacidade o tempo e o dinheiro pra ler todos os livros dele Se dedica à família? Qual livro você se dedicou mais pra ler? E eu não sei se esse foi o livro que eu mais me dediquei pra ler mas foi um livro que eu me dediquei muito pra ler porque foi o objeto de estudo da minha monografia de final de curso que é A Esperança do André Marro Eu li ele muitas vezes seguidas fiz muitas anotações fiz tabelas e milhares de coisas pra poder analisá-lo então eu me dediquei pra caramba pra ler este livro em todas as vezes que eu o li naquele semestre em que eu estava fazendo a minha monografia Farei uma oferta irrecusável a ele Indique três canais pra responder essa tag e eu não sei quais canais já responderam ou não esta tag então eu vou indicar talvez já tenha respondido talvez não não sei eu vou indicar a Luara França do Al Rés do Chão a Aline Aimé do Little Dollhouse e a Juliana do J. Plufits eu espero que vocês tenham gostado dessa tag eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas me conta nos comentários se você já leu algum desses livros e quais seriam as respostas de vocês pra pelo menos uma das perguntas da tag um beijo até amanhã e não esquece de deixar o seu like e se ainda não é inscrito se inscreve no canal um beijo tchau